Vou falar de um outro assunto bem importante. Agora a gente vai lá para Porto Iguaçu, na fronteira, na tríplice fronteira. O presidente Lula discursou hoje durante a cúpula do Mercosul. O Brasil recebeu da Argentina a presidência temporária do bloco. Lula disse que não se pode isolar a Venezuela e a Nicarágua e que assumiu um compromisso com o Papa Francisco. Olha só o santo padre de conversar com Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Pedro Teixeira, nosso repórter, está lá na Argentina e chega com todos os detalhes. Boa tarde, Pedro. Pedro, em que momento o Lula faz essa menção à Venezuela? Que a gente tinha dúvidas se ele faria no discurso, se ele fala em alguma inclusão ou não e que ele faz essa confissão aí de que prometeu ao Papa conversar com o Ortega. Tomara que seja para que o Ortega comece a respeitar os direitos humanos. Tudo bem, Raquel? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no CNN 360. Essa é uma ponderação importante que você faz, porque ontem a gente conversou aqui, já no primeiro dia da cúpula, com a participação dos ministros das relações exteriores do Mercosul, que os diplomatas brasileiros vinham aconselhando o presidente Lula para não tocar nesse assunto da Venezuela e muito menos tocar no assunto da Nicarágua. No primeiro discurso que o presidente Lula fez, logo depois do Alberto Fernandes, no início da reunião dos chefes de Estado aqui do Mercosul, ele não falou sobre a Venezuela, falou sobre os planos do Brasil nessa presidência do Mercosul, é uma presidência temporária, pelos próximos seis meses, falou de acordos comerciais, da possibilidade de evolução do acordo com a União Europeia. Na sequência dele, quem falou foi o Mário Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai. E ele sim falou pela primeira vez nesta reunião sobre a Venezuela, citou o caso, por exemplo, da ex-deputada que teve os direitos políticos cassados, a proibição para que ela dispute eleições e cargos públicos na Venezuela foi ampliada pela Corregedoria Geral da Venezuela, a Maria Corina Machado, ele disse que o caso era inadmissível. Logo depois do presidente do Paraguai, quem falou sobre o assunto foi o Lacajepol, presidente do Uruguai, também classificando a situação da deputada Maria Corina Machado como inadmissível, disse que a situação com relação à democracia na Venezuela era preocupante. Depois destes discursos, o presidente Lula, quando assumiu efetivamente a presidência do Mercosul, também comentou sobre o assunto. Ele disse que, abre aspas, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde deles, a gente enfrenta eles. Diz também que não conhece por menores o problema da candidata, mas que pretende conhecer e foi justamente neste contexto que ele citou uma conversa que ele vai ter com o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que tem também feito movimentos para impedir os direitos humanos, tem questões que envolvem a Igreja Católica na Nicarágua e a pedido, segundo o presidente Lula, do Papa Francisco, ele vai conversar também com o Daniel Ortega. Ele adotou aquela linha que ele já vinha adotando, né, Raquel, de que os países não podem ser afastados, que os países precisam conversar, que nos casos mais extremos, os países também precisam conversar com os outros países. Ele usa esse exemplo no caso da Venezuela, ele tem feito movimentos para reaproximar a Venezuela dos blocos, principalmente sul-americanos, e aí foi justamente nesse contexto que ele disse que as pessoas precisam conversar, os chefes de Estado precisam conversar para tentar solucionar esse assunto. Ele evitou ao máximo, mas provocado, tanto pelo presidente do Uruguai, como também pelo presidente do Paraguai, comentou sobre a situação da Venezuela. Inclusive, a gente separou o trecho desta fala do presidente Lula logo no encerramento deste encontro de chefes de Estado do Mercosul, no momento em que o presidente Lula assumia a presidência do bloco. Vamos acompanhar. E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores. Sabe, pretendo conhecer. Eu estive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com o setor da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado. Os defeitos são múltiplos. Então, nós precisamos conversar com todo mundo.